Leo Santana foi atração do Brega Light, evento realizado em Imbicuí, na Bahia. Confira agora os melhores momentos. Música Começa no guti-guti acabado, toma, 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 bora! Só paro na segunda, fecha no pano, o paridão chamando a mim. Começa no guti-guti acabado, toma, 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 bora! Música 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 E aí Eu comigo o Bregalập! No 3, no 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4 Vai no chão, B Vai no chão, B Vai na bunda Mais farinho pro V blindar Kariadocina das meninas Mostra o seu nome, no 3, no 3, vou contar Um, dois Um, dois, três, vai Faz barulho que também arrebentou, né Galati, 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 vai É mais uma de quem? É mais uma de quem? É mais uma de quem? E o Cristiano do Ano Puta aqui é barato Ai, ai, ai que puta! Olha o meu balão.